Gíria Goiana, deixa eu te falar. Então, você que não mora aqui em Goiás, você vai conversar com o goiano, tem uma gíria que eu não gosto dela de jeito nenhum. Você vai conversar, o pessoal fala assim, deixa eu te falar. O cara chega pra poder conversar, fala, deixa eu te falar. Ou então o cara liga pra você no seu telefone e fala assim, deixa eu te falar. É uma gíria meio chata, sabe? Eu particularmente não gosto dessa gíria. Essa gíria, que é uma gíria goiana, agora, é uma gíria que tá bem chatinha, bem enjoadinha. Você encontra alguém na rua, o cara chega pra você e fala assim, deixa eu te falar. Por que o cara já não chega e já fala logo? Essa lambança de deixa eu te falar. Então, essa é uma gíria goiana que eu não gosto. Apesar de eu ser aqui do estado de Goiás, e ela não é uma gíria, uma gíria muito antiga, é uma gíria mais nova que eles inventaram uns dois, três anos pra cá. Que é a tal da gíria, deixa eu te falar.